Hoje em nosso tempo de devocional, quero falar com você sobre fortalecer suas fraquezas. Todos temos fraquezas e o que fazemos com elas? É muito interessante que numa passagem em Hebreus 12, que estamos estudando em vários destes devocionais, Hebreus 12, versículo 12, fala de fortalecer as mãos enfraquecidas e também fala de fortalecer os joelhos vacilantes. Então temos fraquezas e quando o corredor está em uma longa maratona, ele tem que levantar as mãos enfraquecidas. E hoje eu estava malhando, nessa manhã, o meu parceiro de malhação, meu treinador, falei, levanta as mãos, endireita os ombros, porque os braços dele estavam fracos e quando estamos cansados é o que acontece. Vêm essas fraquezas que começam a vir em nossas vidas e isso acontece muitas vezes em nossa caminhada cristã. E nós, quanto mais corremos, que Deus nos dá para correr e temos que sempre levantar os joelhos e deixamos os braços cair, os ombros cair, perdemos essa forma. Olha, a chave para a vida cristã é a forma, conformar, conformar a imagem de Jesus Cristo. Temos que manter os olhos em Jesus e ele é o nosso grande treinador e diz, endireita os ombros, levanta os joelhos quando correr. Enquanto faz isso, você vai se encontrar cada vez mais e mais como Jesus. Agora eu sei, a pergunta é, como fazer isso? Como fortalecer suas fraquezas? A Bíblia diz que em nossas fraquezas a força de Deus é perfeita. Então, o que temos que fazer é buscar a força de Deus. Deus permite fraquezas na vida de todos e você as tem, eu as tenho. Deus permite essas fraquezas em nossas vidas para que dependamos da força dele. Olha, onde somos fortes, as pessoas falam, aquele cara ali é forte. Quem recebe a glória? Você recebe. Mas quando você é fraco e não consegue fazer algo e você pode cair e errar, e aí vem aquela graça aplicada na sua vida, a força de Deus. E o que acontece aqui? As pessoas olham para você e dizem, uau, olha o que Deus fez naquela pessoa. Olha o que Deus fez nele ou nela. E o que acontece é que a graça dele é suficiente e somos mais como Cristo. Ele recebe a glória, ele recebe a honra e é isso que fazemos. Então, Deus, em nossas vidas, sabe que temos fraquezas. E o que ele faz? Fortalece nossas fraquezas. Ele é o grande treinador que fala, levanta o ombro aí, levanta os joelhos, levanta eles. E então ele vem e ele nos dá a força dele e a graça para fazer isso. Então as pessoas olham para nós e veem a forma. Estamos conformados na imagem de Jesus e eles dão glória e honra para ele.